Fala galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd Definite. Quem fala com vocês é o Rodrigo, eu tô me agitando aqui. E galera, hoje trazendo um vídeo aí do Fear Run. A gente vai tá andando pelo mapa aí de Cyberpunk 2077. O vídeo de hoje é pra tá vendo aí como o jogo tá com o novo patch, né, que é o patch 1.6. Tô jogando aqui no PC, as configurações estão aparecendo na tela, o My RTX 2060. É 16GB de RAM a 3200, no C, um Ryzen 7700. O jogo vem melhorando a cada update, né, porém ainda a queda de frames é muito brusca quando a gente vai pra cidade. Eu vou mostrar aqui as configurações que eu tô rodando. Eu já tentei tacar no Ultra, aqui no caso tá praticamente com o Ray 3 ativado. Tá vendo aqui, ó, Ray 3 promédio, deixei em desempenho, mas a gente vai tá testando aí vários presets. Vamos começar aí pelo preset mais fodido, que é esse aqui que eu uso, né. Só que é claro que eu tenho que colocar aqui o DLS pelo menos no desempenho aí pra gente conseguir ter uma taxa de quadros aceitável. Como eu falo pra vocês, ó, quando a gente tá aqui em lugares que não tem muito prédio, em lugares assim que não tem muita coisa acontecendo, o jogo fica muito liso, né. Deixa eu rastrar uma missão aqui, comprar umas carangas aí. Vamos ver isso aqui. Vamos lá. Acaba a gente de andar bastante 3KM. É como eu falo pra vocês, quando a gente tá em lugares assim, aqui não tem muita coisa acontecendo, cara, o FPS fica muito bom e super jogar. Vocês vão ver já já, quando a gente entra na cidade, é que o drop vai acontecendo. Vocês estão vendo a taxa aí, ó, mais de 50 aqui, né. Quando a gente chegar na cidade, tem horas que caem pra baixo de 25, cara, e é muito ruim. E eu já tentei também deixar em outros presets e acontece também. É claro, se deixar no mínimo, vai ficar bem melhor. Mas mesmo no ultra aí, o meu PC não consegue tancar a mais de 60, ou se não, a mais de 50 em qualquer momento, que é o que eu queria. E eu acho que eu tenho um PC até legal, né. Se a gente for ver, ó, como vai caindo agora, ó, caiu na cidade. Ó, se ele ficasse pra menos a 30, eu tragava a 30 e não ia sentir essas quedas e quadros, né. Aqui também eu tô forçando, eu tô com o Ray Trace, eu tô rodando aqui. O jogo praticamente é na melhor qualidade que ele pode ser. Eu vi na estrada errada, será que eu consigo? Deixa eu avançar aqui. Mas é claro, se a gente comparar o jogo no Day On, quando eu peguei ele, ele tava bem pior. Eu não conseguia nem jogar se eu colocasse o Ray Trace direito. Agora dá pra brincar, dá pra gente sonhar um pouco, né. Espero aí que nos outros updates o jogo melhore um pouco, essa questão aí de ficar caindo FPS. Se eu desativar o DLS, aqui eu quase nem jogo, cara. Ainda mais aqui dentro da cidade, ó. E lembrando também, como eu tô gravando, o jogo dá uma perca aí de desempenho, né. Porque tá usando processador, a placa de vídeo, então eu consigo jogar um pouco melhor do que isso quando não estou gravando. Parece que a gente vai ter novos pets mês que vem, um em janeiro e um em fevereiro, né. Dizem que o pet de janeiro vai realmente mudar bastante o game. Agora que eu deixei no outro, vamos mudar um pouco aqui. Vamos deixar aqui, ó. Traçados médios, ó. Mas se eu deixar assim, não vai ter o DLS. Vou deixar assim o DLS, só pra vocês verem como fica. Sem DLS, realmente fica complicado. Ainda mais aqui dentro da cidade, ó. Aí a gente vai lá e... Pra dar uma tapeada, eu sempre deixo no desempenho. Se deixar no automato também ajuda, mas no desempenho é melhor. Eu gosto de ter mais 4. Já muda, não mudou ainda. Mudou, galera. Tá pesado demais, jovem. 30. Então eu fico puto ali, eu não alcançar pra mim os 60, rodando só no Ultra, né. Que era a intenção. Ó, Ultra. Deixa ele mudar aí. Olha só. Aqui esse jogo, ele tem um bug muito estranho, galera. Tem vezes que a gente morre e volta, ou dá esses bugs e ele fica pesado. Se eu fechar o jogo e reabrir, ele vai ficar mais leve. Eu posso até fazer o teste aqui em vídeo pra vocês. Ó, eu vou salvar aqui onde eu tô. Eu nem vou fechar... Olha lá, o vídeo. Eu vou fechar o jogo. Vocês viram que tá rodando aqui, ó. 20, 20 e pouco, né. Olha só que bug estranho. Eu vou fechar o jogo. Fechei o jogo, tá? Agora, eu vou abrir novamente. Eu vou fechar tudo que tiver em segundo plano aqui, que eu tenho muita coisa aberta. Principalmente esse launcher da app, tá? Ele é muito pesado. Eu vou abrir o jogo de novo. Vocês viram que no Ultra lá tava 25 FPS, né. Agora eu reabri o jogo. Deixa eu ver se tá certo aqui. OBS. Beleza, tá certo. É um problema que eu ainda não sei como resolver, mas acontece muito no Cyberpunk. Tem vezes que eu abro o jogo e não consigo jogar. Até com o Retreat, o Ultra aí, rodando a 40, 50 FPS constantes. Depois, ele do nada, ele cai pra 20 pontos e não sobe mais. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Ó, vai ter a capa pra não funcionar no jogo. Tá apertando. Olha os bugs meio estranhos que dá nesse jogo. Eu nem vou cortar, eu quero mostrar pra vocês aí mesmo. Talvez alguém tenha esse problema e conseguiu resolver. Já me dá uma dica aí, né, do que fez. Vocês viram que não tá tendo cargado de placa de vídeo. O processador tá empurrando a placa de vídeo e não tem cargado. Tá tudo bem equilibrado. Beleza. Beleza, agora funcionou o teclado, não tá ativando a outra vez. Vamos ativar aqui. O jogo tá no SSD, beleza? Então, se alguém pergunta, ah, por que demorou o cara? Não, tá no SSD, tá? Então, não era pra estar tendo esses problemas que eu tô tendo. Vamos ver se vai rodar 23 FPS agora. Deixa o jogo iniciar, na verdade. Ó. Deixa ele carregar. Aí, ó. Já deu uma boa melhor do que tava lá. Da maneira que eu falo, é bem bizarro, ó. Tem muita noga. É que o jogo realmente é pesado, né? Eu tenho um efeito desse grão de filme, cara. Eu acho muito, mas muito ruim. Ó, a textura bugando. É uma maravilha, né? Deixa eu tirar esse efeito de grão de filme. Eu aconselho pra vocês tirarem aí, ó. Ó. Tira todo aquele... Aquele chuviscar do jogo, ó. Agora sim, tá rodando uma taxa até legal. Ninguém tem conta que tá necessitado. Porém, com DLS não era. Eu acho que nem tô acionando DLS. Deixa eu ver se tá vendo. Ah, tá no desempenho. Eu vou tacar no automático. Vamos ver se o jogo... Olha. Beleza, atingimos aí. Mais de 40, mas é como eu falo. Cai demais aí em certos momentos o jogo. E tem hora... Vamos ver se é uma maravilha. Essa aqui eu ativo no máximo e vai dar a mesma taxa de quadros. É indiferente pra mim. Ó, vou tacar tudo ultra aqui, ó. Ó. Taquei tudo no talo e tô rodando na mesma taxa de quadros. É por isso que eu não deixo no ultra. É, eu deixo assim, porque eu não ganho. Tipo, que não farei se eu conseguisse rodar a 60 quadros. É, só no ultra eu não ativaria o rei 3. Mas você tá vendo? Tô ativado o rei 3 e tô pegando até mais quadros. É muito estranho isso, ó. Eu vou adiantar aqui pra gente ver um pouco a hora. Bem de noite que é legal. Ó, pra vocês verem mesmo que tá ativado o rei 3, ó. Vocês viram como é bizarro? Agora com o rei 3, ó. Vocês tão vendo o rei 3, tá lindo o jogo que fica, né? Ó lá. Com o rei 3 eu tô pegando mais quadros do que quando eu tava no ultra sem rei 3. Então é muito bizarro o que acontece nesse jogo. Não sei se é só no meu PC que acontece isso. Ó, vocês sabem que tá rodando agora 50 quadros, ó. E tá com o rei 3 ativado, ó. Pelo menos eu acho que tá, né? É que não é toda hora que a gente vê os reflexos, ó. Mas eu vou ativar aqui. Vamos conferir se tá mesmo. Ó, tá ativado, ó. Mexer no automático. Eu posso até aumentar mais, ó. Colocar aqui no psicopata. Vamos colocar quadrado reflexo no psicopata. Ó. Vamos sair. Agora vai pesar mais, ó. Quando eu coloco no psicopata realmente pesa. Mas, ó, até estabilizar ele fica mais de 30, ó. Ó. O jogo fica bonito, né? Vocês tão vendo aí? Vamos correr um pouquinho. Já correndo que a gente viu o lag. E eu não sei se isso é um mau gerenciamento aí do computador, das memórias, das coisas. É, mas eu acho melhor deixar assim, ó. Quando eu jogo realmente, eu não deixo no psicopata. Eu queria pedir pro computador morrer também, né, galera? Beleza, ó. Acompanhar de dia. Parece que de dia pesa mais do que de noite, né? Parece ser o contrário, né? Então é por isso que eu não deixo no ultra. Porque com o rei 3, se eu no ultra, o desempenho meu é o mesmo, praticamente. Não consigo atingir 64. Mesmo se eu colocar no baixo aqui, eu posso até alcançar, mas... O jogo fica feio demais, cara. Ó, coloquei no baixo, hein? Ó. Deixa ele mudar. Ó, você vê que o jogo é vulgar até nisso, ó. Não mudou. Ó. Ó, você vê que o jogo não alterou gráfico, ó. Eu coloquei pra rodar no mínimo aqui, mas ele não alterou nada. Então, vamos dar F5 e vamos carregar o jogo. Bom, pra mim, não tá no baixo ainda. Mesmo se estiver no baixo, vocês viram que eu não ganhei praticamente nada de taxa de quadros, ó. Vou tocar no alto. A gente não vê diferença em notagem de quadros, ó. E esse, cara, é um problema que eu tô lutando. Depois eu instalei o Pets 5 pra frente, porque no 1.4, pelo menos pra mim, tava melhor, cara. Nessa questão de mudar o setup, assim. Eu senti que o desempenho ficou pior pra mim. Então, tá a última vez aí, vai. Vamos fechar e vamos abrir. Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos ver se agora vai dar certo. Deixa eu ver agora como tá. É, agora parece que tá funcionando, né? Eu acho que tá funcionando. Vocês viram a taxa de quadros? Como é estranho. Esse bug do jogo, eu não sei como resolver. É meio aleatório. Tem vez que eu inicio o jogo, o jogo fica tudo cagado, ó. Tem vez que eu inicio ele aqui no tarro e fica jogável. Não sei se é, talvez é o pet do jogo, ou eles vão arrumar isso. Tomara, né, galera? Porque o meu PC era pra tá rodando o jogo. Então é isso, galera. Vou encerrar por aqui. Esse vídeo foi só pra mostrar como o jogo tá rodando aqui. Infelizmente, esses drops de FPS aí tá complicado, né? Se você tem esse problema e conseguiu resolver, deixa um comentário aí pra tá me ajudando. Beleza? Um grande abraço, até o próximo. Valeu. Falou.